Amanhã, segunda-feira santa, teremos confissão duas paróquias juntas Porque muitas pessoas dizem, ah vai ter confissão na semana santa, vai Amanhã, às oito horas da noite, São Miguel e Bom Conselho juntas E será na igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, às oito horas da noite Assim vamos estar em vários quadros para atendermos aqueles que desejam confessar Então lá no Bom Conselho, amanhã, oito horas da noite Terça-feira, temos o terço às três horas da tarde, como toda terça-feira Quarta-feira santa, é a missa dos santos óleus É o dia que todos os padres celebram juntos com o bispo E é abençoado e consagrado o óleo do batismo Aquele óleo que unge as crianças no batismo O óleo que o bispo faz a crisma O óleo que os novos padres são ungidos na mão Os novos bispos na cabeça Esse óleo tão sagrado que é o óleo do crisma Então essa missa será quarta-feira, às oito da noite Aqui no colégio Nossa Senhora de Lourdes Quem nunca foi, vá para ver que beleza que é essa missa Da consagração dos santos, do santo óleo do crisma E também do óleo do batismo E o óleo da unção dos infernos Quinta-feira santa A nossa missa às oito da noite com o lava-pés Nós vamos lavar os pés de homens e mulheres Que estão na missão Belém Virão para o lava-pés Quem vier na missa do lava-pés vai ter uma surpresa E quem ficar depois em adoração até às onze da noite Vai ter outra surpresa também Porque às dez e meia nós vamos tomar uma sopa comunitária Servir Já que a campanha é para servir Nós vamos também servir uma sopa Para quem ficar lá na adoração E estiver lá até às onze da noite E vamos então ter esse momento também de partilha e de comunhão Sexta-feira santa De manhã nós temos a Via Sacra do Povo da Rua Lá no centro da cidade Às nove horas, lá na Praça do Patriarca E depois, às três da tarde O ofício da Paixão na Igreja São Miguel E às dezenove e trinta A procissão com o Senhor Martirizado Bastante gente vem na procissão E acha que não precisa vir na celebração da Paixão Não é bom vir nas duas Na celebração da Paixão Depois acompanhar a procissão Sábado Santo Às vinte horas A fogueira que será acesa A bênção do fogo novo A preparação do sírio A renovação das promessas do batismo Todas as leituras bíblicas Que nos fazem caminhar como povo de Deus O anúncio da Páscoa A festa da ressurreição de Jesus E no domingo A missa nos horários normais Sete e meia Às dez e às dezoito No domingo que vem Todos que vierem para a missa Em qualquer horário Sete e meia Dez ou dezoito Traga um pão doce Uma tortinha de maçã Com chocolate em cima Traga um pão doce E depois das missas Nós vamos partilhar E vamos dividir o pão doce Vamos juntos Comermos E partilharmos E dividirmos Celebrando a Páscoa do Senhor Quem não ficar santo Na Semana Santa É porque é difícil mesmo Não vamos viver Uma Semana Santa Da alienação Vamos viver A Semana Santa Do compromisso E da comunhão Vamos participar Das celebrações Vamos acompanhar Jesus Na sua paixão Na sua morte Na sua sepultura E também Na sua ressurreição Que é a nossa fé A vivência da nossa fé Conto com todos Vamos todos acompanhar Acompanhem pelas emissoras católicas Pelas rádios Acompanhem as notícias Busquem as notícias E tudo aquilo que o Papa Francisco Estará dizendo nesses dias E vai estar nos ensinando Vou dizer uma coisa para vocês Que muita gente não sabe Os ramos Que são abençoados hoje Uma parte deles é guardada E com os ramos Que secam É que se faz As cinzas Na quarta-feira De cinza Tem gente que pergunta Donde é que será Que pegam aquela cinza Que põe na nossa cabeça Na quarta-feira de cinza Ela é feita Com os ramos Que foram abençoados hoje E que vão ficar guardados Nós guardamos uma parte E eles vão secar Quando chegar na quarta-feira De cinza Do ano que vem Eles vão estar Já tão sequinhos E aí eles são Queimados E peneirados E são as cinzas Então ele diz De onde será Que arranjam aquela cinza Da quarta-feira de cinza Então é É dos ramos Que são abençoados Hoje Para a gente saber Como é que a liturgia Vai Fazendo O caminho E o caminho Que sempre quer Nos comprometer Mais Com o Senhor Jesus Amém Amém Obrigado.